A concentração do maestro anunciava o espetáculo que estava por vir. As expressões do regente conduziram os integrantes do coral do TST e da Capes, e o concerto Cantos de Outros Cantos transformou-se numa das mais belas apresentações da história do Tribunal Superior do Trabalho. A melodia apaixonada de Carlos Gardel ganhou um toque especial com a apresentação de dançarinos convidados. Os negros foram homenageados com um canto tradicional da África. E a fé ganhou destaque com o coro dos peregrinos. A música é a arte de expressar os sentimentos. Então a gente trabalha muito com o nosso todo. Então para mim, eu gosto demais, a gente esquece algumas coisas, algumas dificuldades no trabalho, por exemplo. É o momento de você ter um estilo de vida no seu trabalho. Alguns preferem fazer dança de salão, outros preferem fazer ioga. A gente prefere estar ali cantando, fazendo o que a gente gosta e crescendo. O concerto encantou o público, que lotou a sala de sessões do Tribunal Pleno. Ao final da apresentação, os integrantes do coral tiveram a retribuição mais que merecida pelo espetáculo apresentado. Ensaiamos muito, tivemos muito trabalho, mas eu acho que finalmente o resultado foi mais do que superou a expectativa. Eu estou muito satisfeito. Eu acho que nós nos desempenhamos muito, trabalhamos muito. Então assim, cada um deu o máximo de si. Nós realmente não somos atores nem artistas. Nós somos pessoas que gostamos muito da arte. Somos todos muito alegres, né? E gostamos da natureza, desse carinho das pessoas também, que é muito importante. Na hora todo mundo faz aquele empenho tão conciso que ficou até melhor do que eu esperava. Porque associa a dança, canto, movimentação. Isso realmente exige um certo profissionalismo. E nós todos somos amadores. E de repente o negócio saiu, eu acredito, quase profissional. Motivação todos nós tivemos quando chegamos aqui para ouvi-los, né? O duro agora é a emoção, é segurar a emoção. Eles não são amadores, eles são profissionais. Eles deram realmente um show. Eu nunca tinha ouvido. São realmente maravilhosos. O TST tem um grupo de profissionais da voz. Para participar desse grupo de amantes da voz, basta ter vontade. As inscrições estão permanentemente abertas e podem ser feitas pelo link do coral do TST na intranet. Parentes e amigos de servidores também podem participar. Música Música Amém.